Prontinho, antena montada, tá vendo? Já foi colocada aqui no suporte. Aqui nós temos os parafusos de apontamento e aqui também, faz em multi dela. E aqui a gente tem que agora passar o fio aqui dentro, tá vendo? Colocar o rádio aqui e descer o fio aqui para fazer a sobra técnica ali. E aqui depois que a gente passa o fio é que a gente coloca aqui o parafuso. Vai colocar o parafuso de lá e cravar aqui. Então vou passar tudo e já deixar o fio certinho aqui e mostro. Prontinho, olha só. Só você parafusar, depois vai dar lógico aqui, aqui a pingueira ou pingador. Aqui embaixo você vai deixar aqui a sobra técnica de uns dois metros. Está tudo ok já. Olha só, agora é só iniciar o apontamento. Que é um outro procedimento, mas muito simples. Vamos lá então, por apontamento. E olha só, prontinho, antena colocada. Agora a gente vai fazer o seguinte, fazer a ponta aqui, fazer a ponta lá também. E ligar aqui no rádio, que é esse equipamento aqui. Seria mais ou menos o LNBF. Colocar aqui. E aqui embaixo você vai colocar. Aqui também. E lá vai entrar. Vai entrar aqui. E aqui vai a fonte. E ali na lã nós vamos jogar no roteador. E aí ligar tudo para a gente começar a fazer a localização do satélite. Beleza? Então, essa etapa de montagem aqui, já está no grau. Só conectado. Pingador. Agora a gente pode travar aqui. Você sempre roda aqui com a mão. Para não luir. Então, vamos lá.